E aí, Laletes, tudo bem? Hoje, gente, é dia de que lavar tapete. E olha, deu um trabalho, viu? No caso aqui, né, já está lavado. Mas eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. E não é só lavar. No caso de hoje, é pra... Como é que fala? Recuperar os pelinhos que ficaram tudo grudados. Porque esse tapete aqui eu ganhei. Então já é um tapete de segunda mão. Então o pelinho tava todo grudado. Vocês vão ver aí ao longo do passo a passo. Então, de um jeito fácil e barato também, né? Que conta. Eu consegui desgrudar os pelinhos. Agora ele tá molhado, não dá pra vocês verem. Mas já já vocês vão ver o resultado final. Então, gente, não sei se vai dar pra ver muito. Porque eu tô no sol, né? Pra lavar o tapete. Mas dá pra ver, ó. Que o pelo tá bem bolado, tá vendo? Onde principalmente as pessoas pisavam. Aqui nos cantinhos, onde devia ficar debaixo de algum móvel, ó. De algum sofá, alguma coisa. Dá pra ver que ele é bem felpudo, bem fofinho. Então aqui a gente vai agora recuperar toda essa parte aqui do meio, principalmente. Que tá assim, ó. Com o pelo bem... Bem grudadinho. Bem cachorro molhado. Ó só. Vambora e mão na massa. E pra isso vocês vão precisar de um borrifador. Nesse borrifador aqui eu já coloquei um pouco de amaciante. E um tiquinho de água, gente. Mas bem pouquinho de água. Tipo assim, um terço de água, mais ou menos. Vai borrifar na parte. Onde quer recuperar. Tem que deixar úmido, bem molhadinho mesmo. Pra deslizar agora com a escovinha. Uma escovinha assim, ó. Se tiver uma escovinha mais dura, melhor ainda. E vai fazendo assim no tapete, em todas aí... Em todos os sentidos. Aqui, gente. Já esfreguei bem. Essa parte que eu mostrei pra vocês. Ele ainda tá úmido, né? Então é por isso que ele não tá tão solto. Mas dá pra ver que ele já vai ficar bem soltinho. E eu pensei até que tivesse que esfregar mais. Esfreguei nos quatro sentidos. Pra cá, pra cá. Pra cima, pra baixo. Pra um lado, pro outro. Pra soltar bem ele. Eu vou fazer isso agora em toda essa parte. Do meio, principalmente. Acabei de esfregar ele todo. Dá pra ver aqui, ó. Que ele tá bem soltinho. E agora eu já tô aqui, ó. Começando a molhar. Molhar ele bem. Deixar ele bem molhado, ele todo. Pra agora esfregar com uma vassoura. Ó, agora nesse balde aqui eu coloquei um pouco de água. E vou colocar detergente. Esse aqui que eu tô usando é detergente de coco. Eu vi que era bom usar neutro. Mas eu não tinha neutro em casa. Então vai o de coco mesmo. Porque eu acho que vai limpar também. Vai dar um cheirinho bom. Pra segurar. Mantenha aí. Tá aparecendo bem no tapete? Tá. Tá charcado. Tá aparecendo tudo. A gente pendurou no portão. Que eu achei mais fácil pra enxaguar. Que aí já enxago e a água já vai escorrendo, ó. Vai vindo água até na câmera por causa do vento. E eu acho que vai chover, ó. O que vocês acham? Eu acho que eu me ferrei, hein. E agora meu avô tá me ajudando aqui, ó. Tá passando a escova. Que aí vai tirar um pouco do sabão também. Já tira, pra ver, já tira um pouco da água também. Ó, gente. E agora depois que meu avô me ajudou com a escovinha, com tudo. Vou me deixar ele aqui secando. E já já eu mostro o resultado pra vocês. Pausando esse vídeo, pra você o quê? Se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. E já deixa o like, hein. Continuando o vídeo. Vambora. Então, gente. Hoje já é o dia seguinte. Ontem eu lavei ele lá na casa da minha avô. E hoje eu tô aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Ó, vou mostrar bem essa parte do meio. Que é a parte onde a gente tava pior. Que é onde a gente tava mais pisoteado. Ó, gente. Como já ficou bem mais soltinho. Tá vendo? Os espelos já ficaram bem mais soltinhos. É claro que não fica, obviamente, igual o novo, né? Ó, vou mostrar a parte que tá nova, né? Digamos assim. Essa parte aqui do cantinho, ó. Não fica igual. Mas assim a gente já consegue prolongar a vida útil, né? Desse tapete. E minha sela é tão grande. Só que não. Que aqui, ó. Eu nem consegui esticar o tapete ainda. Então aquela parte ali vai ficar realmente pra dentro. Do sofá. E o restante fora. E agora pra finalizar. Eu vou passar a vassoura elétrica. Pra acabar de limpar, né? E pra ver também numa tentativa. E pra ver se solta um pouquinho mais os espelhinhos. Então vambora. E ficou assim. Essa parte aqui. Eu até tirei a televisão pra uma tentativa, né? De colocar pra baixo do rec. Mas esse rec é muito, muito, muito pesado. Então vou esperar o Diego chegar pra me ajudar a colocar essa parte pra debaixo. E eu coloquei ali debaixo do sofá também, ó. Ficou um pedacinho ali debaixo do sofá. Agora ele de pertinho pra vocês verem. Tá bem felpudinho, gente, ó. Tá bem gostosinho. E é isso, Lalets. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Deixa aquele like e se inscreve no canal. Super beijo e até o próximo vídeo.